É importante, não só para que a gente possa ver os nossos jogadores também, mas também fazer realmente uma integração com a base, ver os jogadores que estão aí para ser o futuro do Botafogo e isso é muito importante para que eles também possam fazer parte de um trabalho que vai trazer grandes frutos no futuro para o Botafogo. Bom, a gente viu ali no começo do treino, você colocou o Bruno mais centralizado, ele que veio também como jogador dos lados no ataque, você pretende usar esse jogador, a gente viu que o Isaac ainda não fez gol, o atacante vive de gols, mas você colocou ele centralizado mesmo para testar ele, para ver se ele tem condições mesmo de ser o seu titular em algum momento? O Bruno é um jogador que, ele não é atacante de área de ofício, mas é um jogador que tem uma qualidade mais próxima desse jogador, os outros jogadores são jogadores mais de lado, por isso nós testamos o Bruno ali para ver em uma eventual precisão se ele pode nos ajudar ali naquela função. Para falar desse próximo jogo contra o Ipiranga em Gerechim, o horário mudou três vezes, né? A primeira foi para as quatro, às onze e agora às sete horas da noite. Muda alguma coisa para vocês? Você tinha conversado com a diretoria para mudar para as onze e agora teve por obrigação da TV mudar para as sete horas da noite. Isso muda alguma coisa para vocês ou independente? Olha, a partir do momento que o clube mandante do jogo muda um horário de dezesseis para onze horas, é porque ele prefere jogar às onze horas, né? Não tem lógica. A gente mudou para as onze e aí fomos obrigados a mudar para as dezenove, quer dizer, é complicado, né? A gente não manda mais, né? Não tem jeito. Então, mas é complicado. Você conversou com a diretoria para mudar para as onze, você e para os jogadores era melhor isso e para vocês piorou agora às sete, até por causa do calor, o time lá de Erechim não tem clima mais ameno, enfim, é por causa disso mesmo também? Não, o problema todo é que o Botafogo hoje passa por problemas financeiros, o melhor horário para que a nossa torcida viesse prestigiar, que pudesse angariar recursos para fazer pagamentos, para pagar as contas do clube, seria às onze horas da manhã. Então, o horário para as dezenove horas do domingo não é viável para o clube, porque a renda não é satisfatória. Então, é isso que às vezes as pessoas têm que entender. Não, para nós jogadores, para nós comissão e tudo, não muda nada, mas para o clube realmente muda, porque o clube não tem verba nenhuma. Se fosse na Série A, Série B, não teria problema nenhum, porque a televisão paga por isso. Então, a gente fica só a lamentar pelo clube que realmente não possa ter um horário melhor para que o nosso torcedor venha nos prestigiar. O Caio e o Mirita não estão à disposição ainda, o Mirita voltando de contusão e o Caio foi poupado, hoje está com desconforto muscular. A defesa pode ser o setor onde você tenha mais problemas para montar, para armar para esse próximo jogo? É, aí nós vamos esperar ainda um pouco o departamento médico se pronunciar sobre isso, nós temos o Zotti, temos o Mirita e temos o Caio entregue ao departamento. O Mirita passando por uma transição agora, vamos ver como é que ele vai reagir e depois conversarmos com os médicos para que a gente possa tomar uma decisão. mesmo com o Mirita voltando, você pretende usar a mesma zaga ou ele é o titular da zaga sua ali e o Mirita estando em condições e ele vai voltar para a posição dele? Não, o Mirita era o titular da posição e até segunda ordem ele é realmente um jogador muito importante para o nosso time ali. é um jogador que tiver condição, ele tem toda a confiança da comissão, dos jogadores para que ele possa entrar. Mas o Mancini foi muito bem no jogo passado e se o Mirita não tiver condição, a gente está tranquilo, o Mancini foi muito bem. A atuação do Deli também no jogo contra o Mojimirim, ele que entrou no time, você viu, mudou alguma coisa no time para você? Foi melhor a entrada dele? Pretende continuar com esse jogador também no meio para o próximo jogo? O Deli é um jogador que nos dá uma marcação um pouco melhor e acrescenta muito mais na bola aérea, é um jogador alto, jogador que tem essa qualidade, a gente perde em técnica, em saída de bola, o Danilo Bueno é um jogador muito técnico, um jogador que realmente tem muita qualidade, mas a gente ganha na força, na juventude e na vontade do Deli. Tchau. Tchau.